O Telefone Ainda está muito zangada comigo Que pena, que pena Que pena, que pena Pois só ela me entende, me acorde Na queda ou na ascensão Ela é a paz na minha guerra Ela é meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena, que pena Que pena, que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança O Telefone eu sou um anjo Eu realmente fui atender e não era o meu amor Será que ela está muito zangada comigo Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena Pois só ela me entende, me acorde Na queda ou na ascensão Ela é a paz, que pena, que pena Ela é a paz na minha guerra Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou o amor Eu sou a esperança O telefone, que pena, que pena, que pena, que pena 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 Obrigado.